Olá, esse é mais um quadro de entrevistas do Jornal dos Lotéricos aqui na Lote Web TV. Aqui a gente entrevista personalidades, pessoas que têm conhecimento estudiosos das áreas de jogos, de loterias. Eu sou Evaldo Lima. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos conteúdos. E hoje o nosso programa é muito especial. A gente recebe a doutora Celie Souza. A doutora Celie é especialista em direito processual do trabalho, direito processual civil, é pós-graduada em direito empresarial pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, é advogada, mas especialmente é a consultora jurídica da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, a febre a lote. Doutora, é um prazer, é uma alegria conversar com a senhora. Oi, Evaldo. Eu que agradeço aí o convite para falar desse assunto tão importante para os lotéricos e nesse momento que estamos vivendo e dizer que é uma satisfação estar aqui com você e responder aí o que você quiser saber. Vamos lá. A gente já começa aqui com um tema muito polêmico. No STF, no Supremo Tribunal Federal, tramita uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei dos lotéricos. Eu queria saber da senhora se há, de fato, inconstitucionalidade nessa lei. Qual é a avaliação jurídica da senhora sobre esse assunto? Sim, Evaldo. É importante esclarecer que, assim, com todo respeito ao autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, na avaliação e argumentos que ele trouxe, ele cometeu um equívoco nessa interpretação da Constituição Federal. Na lei questionada, há uma previsão expressa de que são válidas as outorgas de permissão lotérica e seus aditivos contratuais celebrados até 15 de outubro de 2013 pela Caixa Econômica Federal. E há uma coerência dessa previsão da lei dos lotéricos com a Constituição, inclusive o que está previsto lá no capítulo dos direitos fundamentais, no artigo 5º da Constituição, que exige o respeito do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Além disso, a própria Constituição, apesar dela prever que precisa fazer uma licitação, ela também prevê de forma expressa que ficam ressalvados os casos previstos na lei. Então, como a lei questionada prevê a não obrigatoriedade de nova licitação para os contratos dos lotéricos, há sim uma verdadeira coerência e compatibilidade com o texto da Constituição, porque ela declara válidos os contratos que se encontravam vigentes quando da promulgação da Constituição Federal de 88, ressalvando a não obrigatoriedade de se realizar novas licitações. Assim, então, o que a gente verifica é que essa ação não reúne condições de ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal. E não reúne porque a alegação do autor não observa todos os textos constitucionais. Ele se limitou a um artigo específico, fazer uma interpretação muito equivocada, e isso não pode ser aceito pelo Supremo. E é importante dizer também, Evaldo, que essa lei 12.869, ela ressalvou os casos nela especificados. E é exatamente o que a Constituição admite. Então, o STF, quando ele for interpretar essa lei, ele vai ter que aplicar os textos constitucionais, que autorizam que sejam especificados em lei ressalvadas as hipóteses de licitação. Então, vamos aguardar o julgamento, mas na avaliação técnica e jurídica, essa lei é, sim, constitucional. Eu acredito, doutora, que cada palavra da senhora acaba dando mais serenidade, segurança, mais equilíbrio para os lotéricos, e aquilo que a gente espera de uma sociedade avançada é que os contratos sejam respeitados e o devido processo legal, que a Suprema Corte, de fato, tenha muito equilíbrio na hora de votar a suposta inconstitucionalidade dessa lei. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também estar atento a todas as possibilidades. Então, eu queria perguntar para a senhora se o STF julgar inconstitucional essa lei, qual vai ser o impacto para os lotéricos? Olha, Valdo, o impacto vai ser enorme, vai ser muito grande para os lotéricos, para os seus trabalhadores, que vão ter os seus contratos de trabalho rescindidos, vai ter uma impiedosa repercussão social, porque a decisão vai atingir também as famílias. A decisão do STF, ela vai impactar 6.310 lotéricos situadas em todos os estados brasileiros, e os seus mais de 38 mil trabalhadores, e respectivas famílias. Nós sabemos que são micro e pequenas empresas, muitas empresas são familiares, e dependem a sua subsistência, a sua sobrevivência, dessa atividade e desses contratos. E, além disso, nós temos que lembrar que são essas 6.310 lotéricas, que representam quase 50% da rede, que são as responsáveis pelo pagamento dos benefícios de assistência do governo. Os benefícios sociais do governo são pagos por elas. Então, se esses contratos forem considerados inválidos, vão perder as lotéricas, mas vão perder também a população de baixa renda e a própria caixa, que se vê obrigada a fazer esse serviço e não vai contar com o suporte dessa quantidade enorme de lotéricas. E, de forma, então, que essas repercussões que são sociais e econômicas, elas precisam ser consideradas pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. A partir dessas ponderações, a gente acredita que a nossa Corte Suprema vai ter a sensibilidade para compreender a dimensão, a delicadeza de um tema tão complexo. Mas eu vou continuar fazendo essa provocação, doutora. Vamos lá. Até para dar um pouco de serenidade, para apontar caminhos, alguma luz no e-mail a esse labirinto jurídico que também envolve uma questão política, uma questão de organização do movimento social dos lotéricos. É um assunto que a senhora domina muito bem na medida em que a senhora presta serviços de consultoria jurídica para a Federação Brasileira dos Lotéricos. Então, a gente vai aqui explorar um pouco mais a sua presença. Eu queria perguntar o que é que os lotéricos podem fazer diante dessa circunstância tão delicada. Eu sei que a gente está... Que a Febralote está muito atenta, que a senhora está muito atenta à pauta do STF. Mas o que é que os lotéricos, enquanto categoria, podem fazer para contribuir para esse debate? É muito importante a sua pergunta, Evaldo, porque nós, como consultora jurídica aqui da própria Federação, somos muito demandados sobre isso e a gente compreende, porque também compartilhamos desse sentimento de preocupação com os lotéricos. Mas os lotéricos no Brasil inteiro contam com a representação da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, como você mencionou, que é a Febralote. E é a única entidade que tenha legalidade e legitimidade para a defesa de toda a categoria no país e que já adotou as providências que eram necessárias nesse processo. Então, nesse momento, os lotéricos cabem à união, precisam se unir, devendo, nesse momento, saber que todas essas ações precisam ser concentradas na Febralote, que é a sua federação. É a entidade sindical que detém a representatividade em âmbito nacional, representando essa categoria nacionalmente. Então, as medidas de agora são todas de ordem técnica. E qualquer ação que vier fora disso, ao invés de ajudar, pode prejudicar. Então, é um momento, sim, de se ter a união. A Febralote tem feito o acompanhamento de outurno no processo. Nós estamos acompanhando diariamente essa ação e tomando as providências que são cabíveis. Então, a concentração agora deve ser na Febralote, que já está tomando as providências. Doutora Celia, eu acredito que essa entrevista foi muito esclarecedora, vai nos dar um pouco mais de serenidade em meio a esses tempos tão turbulentos. Eu queria muito agradecer a participação da senhora no programa de entrevista da WebLot TV. Olha, Valdeu, que agradeço a oportunidade, o convite que você me fez. Fico muito contente de estar aqui. Espero ter prestado os esclarecimentos que você e todo o setor esperavam. Com certeza. Nós voltamos agora aos estudos com a Ana Jéssica. Obrigada. A Metalúrgica Ger vem atuando há seis anos no ramo de blindagem, especializada em fabricação e venda de produtos para casas lotéricas. Hoje, a Metalúrgica Ger é líder no mercado do Norte e Nordeste, com mais de 600 lotéricas instaladas em todo o Brasil. Com o avanço da tecnologia, aguardamos muitas mudanças. Das quais, a nossa equipe está preparada e alinhada com a Caixa Econômica Federal. Para prestar o melhor atendimento, equipamento, fabricação e tecnologia de ponta para as lotéricas Caixa de todo o Brasil. Temos um vasto catálogo de produtos, com diversos modelos de portas blindadas conforme a necessidade do cliente, acessórios variados como escaninhos, passa, pin, pad e outros, além de guichês blindados nível 3A e muito mais. Garantimos sua documentação 100% certificada e aprovada pela Caixa Econômica Federal. Mas para nós, mais importante que as nossas vendas são as parcerias conquistadas. Obrigado, lotéricos e sindicatos, continuaremos juntos novamente neste ano. Nossa equipe é altamente preparada para atendê-los da melhor forma possível. Entre em contato e tire todas as suas dúvidas. Metalúrgica Ger, excelência em blindagens para casas lotéricas. Não perca nenhuma atualização do Jornal dos Lotéricos aqui na Lote Web TV. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até amanhã! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto